A CIDADE NO BRASIL 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 E UM INCÔMODO QUE EU TIVE COM ELE ALGUMMA COISA FEZ COM QUE EU AGITASSE E O QUE ERA PARA ESTAR LÁ E TRANQUILA COMEÇOU A CRECER MAS FUI EU QUE ABRI A PORTA ELE NÃO PLANTOU NADA UM COMENTÁRIO VENENOSO MAS A GENTE ESTÁ CHEIO TAMBÉM DE COMENTÁRIOS DE PENSAMENTOS SE ME ATINGE UM COMENTÁRIO QUE VOCÊ FEZ SE EU RECONHEÇO O VENENO DO SEU COMENTÁRIO É PORQUE ESSE VENENO ESSE SABOR EU JÁ CONHEÇO EU CARREGO E ESSES ENSINAMENTOS BUDHISTAS QUE FAZEM ME VAM FAZER UM SORO ANTI-COBRA ANTI-VENENO NÃO REALMENTE NÃO SE EU ENTRAR NUM MATO E ME DIZEREM QUE ESTÁ CHEIO DE COBRA TENHA CERTEZA PRIMEIRO QUE EU NÃO ENTRO SE TIVER QUE ENTRAR PORQUE ASSUNTO DE VIDA-MORTE COM UMAS VOTAS ATÉ AQUI ATÉ O PESCOSO COM UM CORO DESTE TAMANHO E REZANDO O TEMPO TUDO PORQUE? PORQUE MEUS CONHECIMENTOS BUDHISTAS VAI ME AJUDAR SÍ A RESPETAR UMA COBRA NÃO MATÁ-LA MAS SE A COBRA TIVER UM DIA DESES NÃO SÕ ESPERTA EU NÃO CONHEÇO O LUGAR EU NÃO NASCI AÍ MAS IMPORTANTE EU NÃO CONHEÇO O FLUXO DO LUGAR QUE TEM CARAS QUE NASCEM AÍ PODEM ANDAR DESCALÇOS E ANDAM ENTRE AS COBRA E NÃO ACONTECE NADA E CHEGA ESTA BELEZA TÁ 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 SEM CONHECER ALEGREMENTE FAÇO UM BARULHO OS MOVIMENTOS MEXE ONDE NÃO DEVE E TODA MINHA SABEDORIA VAI ME SERVIR PARA QUE? QUANDO TEM A COBRA AQUI DE NADA NÃO É O BUDHISMO NÃO É VACINA CONTRA NÓS MESMOS NÃO É VACINA CONTRA O MUNDO NÃO ME IMUNIZA CONTRA NADA ME FAZ ESTAR EM GRAÇA DE BEM COM A PESSOA QUE EU SOU COM O LUGAR Onde EU ESTOU TENHA O QUE FAZER O QUE FOR AS PESSOAS VEMOS SEMPRE AQUI COM MUITAS FANTASIAS AQUI NESSA COMUNIDADE E ALGUMUNDO EU GOSTARIA TANTO EU ME LEMBRO EU SOU DA VENEZUELA FAZ OITO TRINTA ANOS ATRÁS ÉAMOS UM PAIS RIQUÍSIMO E VOCÊ VIA AS PESSOAS SAÍAM DE UM EMPREGO PROTO E DECIR BOM DIA EU NÃO TE RESPONDIA E DECIR RENUNCIA VAI EMBORA TRÊS MINUTOS DEPO JÁ TÁ TÁ OTRO EMPREGO ENTENDE AS PESSOBILIDADES ERAM INFINITAS VOCÊ DIZE NOSSA QUE BOM PORQUE AGORA NEM QUE AVACATUS A GENTE CONSIGUE TÁ DIFÍCIL A COISA NÃO ERA TÃO BOA NÃO PERDEMOS A CAPACIDADE DE TER A PACIÊNCIA DE CULTIVAR RELACIONAMENTOS DIFÍCILIS QUE ESSO TAMBÉM MUITO IMPORTANTE PORQUE NÃO SOU CAPAZ DE AGUENTAR UM DESRESPEITO EM UM LUGAR TENHA CERTEZA QUE NÃO FU DE RESPEITO DE FORE ALGUMA COISA DENTRO QUE ME MECHEU QUE SE MECHEU E EU VOU LEVAR ESSE PROBLEMA ESSE INCAPACIDADE PARA ONDE EU FOR POSSO GANHAR MAIS O ESCRITÓRIO PODE SER MAIOR MAS ILUMINADO UMA VISTA INCRIVEL MAS ESSA ESSA COISA JÁ TÁ DENTRO DE MIM FACILIDADES AS VEZES NÃO SÃO BOAS NÃO ESSA RIQUEZA QUE A GENTE TEVE NÃO SE LEVOU A DONDE? A LUGAR NENHUM A SERES SERES MUITO METIDOS QUE VOCÊ VIA MENINOS MORRENDO DE FOME LITERALMENTE MORRENDO DE FOME SE SEA MAS VOCÊ NÃO QUER AJUDAR AQUI NO ESCRITÓRIO OLHA É SÓ LIMPAR O BANHEIRO EU? LIMPAR O BANHEIRO? Onde SE VIU? ANDAVAM MORRENDO DE FOME MAS MUITO DE GRAVATA E PALETO NÃO TIÁ ONDE CAI MORTOS MAS ONDE CAÍSE MEIA SE DE PALETO E GRAVATA A GENTE A CONHECER PORQUE ESTAVA BEM BONITINHO PERDEMOS A CAPACIDADE O CONTATO COM O QUE A GENTE TEM QUE FAZER NÃO ERA ROVAR EMPREGO TAMBÉM TINHA MAS ESSA COISA DE COLOCAR AS MÃOS Onde? NO BANHEIRO SÃO AS NOSSAS VIDAS NÃO GOSTAMOS DISSO O QUE ESTÁ ACONTECENDO CRIER CAUSA DE CONDIÇÕES PARA FAZER UMA COISA MELHER TEM CERTEZA? PESSOAS QUE ESTÃO ETERNAMENTE SATISFEITAS NO LUGAR ODE ESTÃO PORQUE TEM ESSA FANTASIA AGORA VAMOS FALER NO HOLOGRAMA QUE É MÁS CHIC AQUELA COISA MARAVILHOSA DO LUGAR ODE EU GOSTARIA ESTAR DA PESSOA QUE EU GOSTARIA DE SER TUDO INCONDICIONAL GOSTARIA TUDO SE FOSSE NÃO A COISA NÃO É SE EU GOSTARIA SE FOSSE É MAS A PESSOA QUE VOCÊ DA QUAL VOCÊ ESTÁ INSATISFEITA TEM CARA TEM NOME TEM CORAÇÃO O SEJA É VOCÊ E A GENTE NÃO SABE QUEM SOMOS NÓS CHEGAMOS FRENTE ESPELHO E VEMOS UMA MASCARA UMA COISA UMA FANTASIA UMA PELÍCULA UM FILME QUE NÃO É O QUE ESTÁ NA NOSSA FRENTE ESCUTAMOS VOCÊS QUE NÃO SÃO AS NOSAS A GENTE NÃO CONHECEM NOSSA VOCÊ A PRÓPIA A DE VERDADE EU FAÇO UM TREINO AQUI COM NO GUDÍSMO TEMOS MUITAS CERIMÔNIAS VOCÊ SAEM ESAS CERIMÔNIAS O MONDINHO TUDO BONITINHO O MONDINHO INCENSO CORRENDO PRA CIMA E PRA BAIXO E TEM UMA PESSOA QUE ENTOA ENTOAR ENCANTAR OS SUTRAS QUE SE SEMAMOS INO E É UMA FUNÇÃO DE MUITA RESPONSABILIDADE E AS PESSOAS ACHAVAM QUE ERA SIMPREME NHA 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 ESSA FUNÇÃO É UM GRANDE TREINO PARA VOCÊ APRENDER A CONHECER SUA RESPIRAÇÃO DOZAR A RESPIRAÇÃO Onde SE RESPIRA Onde NÃO QUE TENHA UMA INTENÇÃO NA FRASE SÃO COISAS PALABRAS SAGRADAS PORQUE? PORQUE SÃO PALABRAS ESPECIAS O PORQUE UM SER INTEIRO UM SER QUE ATINGIU O MELHOR DELE QUE SE CONHECE QUE SE TRABALHOU QUE ENTOA ISSO ENTÃO QUALQUIER COISA QUE ENTOAR ESSA PESSO EM PLENA PRESENÇA CLARES FORAMPALABRAS CORRETAS TAMBÉN NÉ? VOU TE MATAR COM SAID NÃO EXISTE TEM QUE SER UMA COISA APROPRIADA MAS NÃO A PALAVRA SÓ QUE FAZ SAGRADAS É A PESSOA QUE SE TRABALHOU QUE SE LAPIDOU COMO COM COSAS TÃO SIMPLES APENTA A RESPIRAR E A GENTE COM ESSE TREINO COMEÇA A PERCEVER QUE TEM UM MOMENTO QUE LINDO MARAVILHOSO QUE EU SÉ A ÚNICA QUE PODE SABER SÓ EU QUANDO MEU PULMÃO ENCHE DE AR TEM UM MOMENTO QUE NÃO CABE MAIS AR MAS EU NÃO SÉ A SUA NÃO SÉ A DE DAI NÃO SÉ DELE NÃO SÉ DE NINGUÉM EU POSSO CONHECER A MINHA COM TREINO PORQUE EU ENTENDO QUE ESSA INSPIRAÇÃO ESSE CONHECIMENTO UM INSTRUMENTO MARAVILHOSO DE UMA COISA MAIOR QUE VAI ACONTECER E ESSE TREINO VAI ME LEVAR AOS POCOS A ESTA PARTE AQUI MINHA GARGANTA Abre E COLOCAR UMA NOTA UM SOM PARECE COISA QUE TEM A VER COM O BUDHISMO QUE A MONJA ERROU DE AULA DE JEITO NENHUM ENTENDAM EU SOU BEM ESPERTINHA SE ME PERDEU DISFARÇO ENTÃO ESTOU FALANDO RESPIRAÇÃO CONHECIMENTO BUDHISMO VIDA QUEM SOU EU A SUA PRÓPRIA VOZ QUE SOU EU TAMBÉM NÉ QUAL A MINHA VOZ E TUDO ISSO FAZ COM QUE A GENTE COMECE A ENTENDER QUE TEM-SE UMA VOZ QUE ESTÁ DENTRO DE NÓS QUE NÓS CARREGAMOS E QUE NÓS NÃO EXTERIORIZAMOS SIMPLESMENTE PORQUE NÓS SABEMOS QUE TEMOS ISSO TAMBÉM E ESSE TREINO ESSA RESPIRAÇÃO COISA FÍSICA E A MENTE EM PLENA TENÇÃO CHECANDO TUDO VAI CHEAR UM MOMENTO EM QUE MENTE CÉREBRO GARGANTA CORDAS VOCAIS EXPIRAÇÃO E UMA VOCA QUE FAZ ASSIM PÁ E SURGE A NÓSA VOZ E O MÁS INCRÍVEL É QUE PESSOAS QUE NUNCA TÍHAMOS ESCUTADO NÓSA VOZ A RECONHECEMOS PORQUE PORQUE E A NÓSA E O QUE É NÓSO A GENTE RECONHECE NÉ PODEM TER VÁRIOS CARROS IGUAIS E EU DIGO QUAL ESSE ESE AI TEM ALGUMA COISA NÉ TEM UMA MARQUINHA UM RISQUINHO UM URSINHO UM DINOSAURO ATRAZ NÃO SE PUTIVU QUE ESTÁ CUIDANDO DO CARRO ALGUMA COISA QUE FAZ MAS TODOS APARENTEMENTE SÃO IGUAIS SE EU COMEÇASSE A VER TRES CARRO VOCÊ TEM UM RONDA UM RONDA UM RONDA QUAL SEU EU NÃO SEI NÉ PODE SER QUALQUER UM PORQUE NÃO SOU VOCÊS COM NÓS COM NOSSAS VIDAS ACONTECE A MESMA COISA TEMOS QUE TREINAR-NOS PARA QUE PARA SER AS PESSOAS QUE SOMOS PARA ESSE MENTIRA NÃO É PORQUE EU VOU TREINAR PORQUE EU VOU SENTAR E SADEM TENHA MISERICÓRDIA A MONJA EU VOU SOFRER PARA SABER QUEM SOU EU POSÉ UM POQUINHO SIM PORQUE NO COTIDIANO NESSE PILOTO AUTOMÁTICO FAZENDO SEMPRE OS MESMOS GESTOS RESPIRANDO SEM PERCEBER QUE RESPIRAMOS FALANDO SEM ESCUTAR NOSSAS INFLEÇÕES SEM ESCUTAR NOSSAS PAUSAS A CENTE ESTÁ EM OUTRA DIMENSÃO QUE EU SEMPRE FALO MAIO NA ZILÂNDIA NÃO É AQUI NÃO É LÁ EM LUGAR NENHUM E ACHAMOS QUE ESTAMOS AQUI E ISSO TRAZ SOFRIMENTO MAIOR SOFRIMENTO DO QUE ESTÁ SENTADO UNS MINUTOS EM SAZEM ESCUTANDO RESPIRAÇÕES PENSAMENTOS GRITOS DESESPERO ARREPENDIMENTO COMO SEMPRE DIGO AS PRIMEIRAS VEZES A GENTE DISO O QUE EU FAÇO AQUI ENTRE NUMA CASA DE TORTURA E PAGUEI E O PIO TODO QUE PAGUEI PODE SER DE GRAÇA NÉ TÔ PAGANDO É ISSO TUDO ISSO A GENTE ESCUTA A GENTE PERCEBE MAS TAMBÉM OLHA QUE COISA INTERESSANTE E ESSE BUDISMO E A VIDA NOS ENSINA EM QUALQUER MOMENTO ISSO TUDO PASSA A DOR QUE ACHÁVAMOS QUE NOS IA DEIXAR INVÁLIDOS PELO RESTO DA VIDA ESSA PERNA QUE JÁ NÃO IA READIR NEM COM UMA BOMBA ATÔMICA DE REPENTE COMEÇA O SANGUE A VIDA VOLTA NÉ QUE ACHAVA QUE ESTAVA MORTO COMEÇA A ESTAR VIVO UM PERÍODO DE MEDITAÇÃO ACAVAR DEBE TAMBÉTAM GENTE A VIDA É A MESMA COISA ACHAMOS QUE ESTAMOS VIVOS E ESTAMOS QUE NÉS A PERNA SÓ CUMPLIMOS A FUNÇÃO DE PERNA NÃO PORQUE ESCREVEMOS MAS ELA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO MESMO CLARO QUE NÃO ESTÁ MORTA MAS NÃO ESTÁ ACORDADA É UMA PERNA DORMIDA NÓS SOMOS BUDAS NÃO BUDÁ NÓS SOMOS SERES HUMANOS DORMIDOS SONHANDO QUE ESTAMOS ACORDADOS SONHANDO QUE ESTAMOS VIVENDO NOSSAS VIDAS E CHEGA UMA COISA MUITO INTERESSANTE QUE ESSE SENTAR PRODUZ A GENTE PERCEBE REALMENTE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE PERCEBER UMA POSTURA DE MÃO COISA SIMPLES A GENTE NÃO TEM QUE SE PENDURAR ASSIDO DEDINHO A 50 MIL METRO DE ANTURA PARA SENTIR AQUELA ADRENALINA AI AGORA SI NÃO SE VOCÊ TIVER SORTE NÃO TIVER NEM INFARTE QUEM SABE POSSA TIRAR ALGUMA COISA BOA SIMPLES SENTAR E ATRAVÊS UMA POSTURA UMA RESPIRAÇÃO PERCEBER QUE VOCÊ NOS ESTÁ AI QUE NUNCA ESTAMOS AI TEMPRE ESTAMOS EM OUTRO LUGAR PERCEBAM SEJAM UNESTOS SEMPRE FALO ISSO NESTE MOMENTO QUE ESTO FALANDO QUANTO DE VOCÊS ESTÃO AQUI TEM PALAVRAS QUE NOS REMITEM A OTRO LUGAR AO TRAVALHO AI SE EU TIVESSE SABIDO QUE NÃO SE ACHAS ISE NÃO VINHA AI MEGÊ NÃO É ESTAMOS ASSÍ ESCUTANDO VOCÊ TANTE AH DESCUPE E ISSO FAS PARTE DESSE SENTAR VER COMO A GENTE SE MENTE NO QUE OS OUTROS NOS MINTA OS OUTROS NOS MINTA NÃO TEM O MENOR PROBLEMA PROBLEMA DELES SE ESSE SENHORA QUE ME COMEÇA A MENTIRAR PROBLEMA DELES ESTA CRIANDO UM CARMA GRAVÍSIMO CONNOSCO ENTRE NOS DOIS PORQUE SE AQUELO MENTIROSO QUE EU QUER PERGUNTAR EU VOU TENQUI VIVIR ENTRE PI PARA VER DE ONDE TIROU A VERDADE E NA HORA DO VIR PARA VALER E NÃO VOU CONTAR COM ELE PORQUE SE A MENTIROSO DIZ QUE VEM NÃO VEM AQUELA COISA MAS O PROBLEMA REALMENTE DO ALISON E EU O PROBLEMA É QUE A GENTE SE MENTE PARA NÓS MESMOS Onde VOU DESCARREGAR A CULPA É SUA É SUA É DO DAJU NÉ PORQUE EU ESTOU ME MENTINDO PORQUE EU DIGO QUE ESTOU PRESENTE NA MINHA VIDA E EU NOS ESTOU ESSA PRÁTICA QUE NÓS CHAMAMOS DE BUDISMO E QUE NÓS ENCONTRAMOS NÓS ENUSA ZEN NESSE SENTAR É DURA É DIFÍCIL E NÃO É PARA QUALQUER UM A MONJA JÁ FALOU SOPRELEITOS NÃO NÃO É PARA QUALQUER UM ELEITOS TODOS NÓS TEMOS ESSA CAPACIDADE MAS QUANTO DE NÓS TEMOS A PERSISTÊNCIA DE SENTAR UMA DUAS TRÊS INFINITAS VEZES ACHANDO QUE É SEMPRE IGUAL NÓS ENUSA MAS O ZAZEN NÓS ENUSA NÓS ENUSA MAS O ZAZEN AQUEL ZAZEN ME LEMBRO UMA VEZ QUE EU TIVI ESSA GENTE NUNCA FALA VOCÊ SABEM DISSO O MELHOR ZAZEN DA MINHA VIDA OLHEM A SEVERGONHISSE PORQUE FOI MELHOR EU ACHO QUE DORMI AS PERNAS NÃO DOERAM ENTÃO SE FOI O MÁSIMO NA PERNA NÃO DOEU E PASOU RÁPIDO DIGO NOSSA ZAZEN MARAVILHOS EU QUERO O MESMO ZAZEN E FOI SÓ SENTAR E EU DIGO ESTO VAI SER UM INFERNO APENAS DOBRAR AS PERNAS E JÁ SABIA DIGO NOSSO AI AI FERAM 20 MINUTOS AI ACORDADA DE DOR E DE DESPERO E DE AI VOI MORRER 20 MINUTOS A DIFERENCIA FORAM 5 MINUTOS O SEJA NÃO É SEMPRE A MISMA COISA O QUE ACHAVA QUE IA SER AQUELA GOSTOSURA AQUELA PERNA FOI SÓ PENSAR AS PERNAS DIZERAM AH NÃO VAMOS É AGORA VAI SABER O QUE É NÃO SÉ PORQUE ACONTECEU E DEPOIS VAI MUDANDO E A GENTE DIZ SE EN ESSE SENTAR DE 20 MINUTOS EM 20 MINUTOS AS COSAS MUDAM E COMPLETAMENTE MUITA MUDANÇA EXISTE MEU RELACIONAMENTO COM ISSO ONDE VOCÊS ESTÁN SENTADOS CHAMAS AFU A PRIMEIRA VEZ É UMA COISA SEGUNDA VEZ NÃO SER RENONDINHO TERCEIRA VEZ LEMBRA NOSSA MONJA SEMPRE DIZ QUE TEM ESSA LISTRA BRANCA A LISTRA BRANCA COMEÇA A ESTAR VIVA A LISTRA BRANCA TEM NÚMEROS EU NÃO POSSO SENTAR NESSA LISTRA EU TEM UM JEITO DE ME SENTAR EU COMEÇO A TER UM RELACIONAMENTO COM UM SER APARENTEMENTE MORTO MAS SE EU NÃO TIVER ESSE RACIONAMENTO SE EU NÃO TIVER PRESENTE NESSE SENTAR NESSE PEGAR VAMOS SER DOS MORTOS ESSE ESTA ZOMBI QUE PEGA E AQUELE APARELINHO QUE NÃO VAI PARA LUGAR NENHUM ESSO ESTÁ VIVO NA MEDIDA EM QUE EU TRATO COM DIGNIDADE COM A MISMA DIGNIDADE QUE EU TRATO MINHA VIDA TENHO QUE TRATAR TUDO UM ZAFO LIMPAR SENTAR CADA GESTO E UM CONTATO CADA VEZ QUE EU TOCO O TATAMI ISSO AQUI EU TENHO INFORMAÇÃO EU FAÇO ASSIM NO MEU CÉREBRO FAZ ASSIM EU VOU APRENDENDO TEXTURAS TEMPERATURAS PRESSÃO QUANTA PRESSÃO EU TENHO QUE FAZER PARA VIRAR COMO EU VOU INCLINAR O CORPO COMO EU VOU FAZER PARA QUE ESSA LISTRA FIQUE NO MEIO TODOS ESSES PROCEDIMENTOS APARENTEMENTE CHATOS PARA QUE SÃO EU TENHO QUE ESTAR VIVO EU TENHO QUE SER UM BUDDA EU TENHO QUE SER UMA PESSOA PRESENTE NO QUE ESTO FAZENDO A GENTE QUER ESSA ESSA ILUMINAÇÃO TEMOS ESSE MITO DE ILUMINAÇÃO QUE É ANDAR AGORA NO PACAEMBU E CADA ESQUER DÊ UM PASSO PÁ UMA SUPERNOVA PÁ FAZ ASSIM APARECEM GALÁCIA DESAPARECEM AS CONSTELAÇÕES PORQUE ESSA ILUMINAÇÃO QUE É ISSO GENTE A ILUMINAÇÃO É O QUE CAÍ NA MINHA FRENTE E ISSO ESTÁ ACONTECENDO SÓ QUANDO EU ME ILUMINO DE JEITO EU SÓ NO ACORDO DE JEITO NENHUM AGORA ESTÁ ACONTECENDO A REALIDADE ESTÁ ACONTECENDO NESSE ESTANTE NESSE MOMENTO SÓ QUE NÓS COM NOSSA FALTA DE PRESENÇA NOSSA FALTA DE TREINO NOSSA CEGUEIRA QUE TEMOS E QUE VEMOS SÓ QUE AQUILO QUE QUEREMOS VER PROJETAMOS CRIAMOS IMAGENS CORES DO QUE A GENTE GOSTARIA DE VER TODO ESSE INCONSCIENTEMENTE GENTE NÉ MALDADE NÉ BURRICE E ESSE ACORDAR É SIMPLESMENTE PARA EM UM MOMENTO ABRIR OS OLHOS E VER ALGUÉN NÃO VIA ASSISTIU UM MATRIX TODO MUNDO NÉ DEVE SER UMA COISA QUE VOCÊ DICE NÃO SERÁ ISSO SEMPRE ESTÁ ACONTECENDO SEMPRE ESTÁVA I SÓ QUE A GENTE NÃO TÍA CAPACIDADE E ESSE SENTAR ESSE BUDISMO ESSE ENSINAMENTOS ESSAS PALABRAS QUE EU FALO PARA VOCÊS QUE ACORDAM A GENTE AQUI AGORA E TEMOS MUITOS INSTRUMENTOS INFINITOS QUE NOS AJUDAM A COLOCARMOS Onde? UM LUGAR Onde A GENTE ESTÁ QUE É AQUI TIVE UMA AULA Onde é que é que está? Ah Lembra Que eu falei Do passaporte Que eu não consegui Bom Com todo o meu orgulho pisado Fui no consulado E o menino Tinha feito A sorte minha Que todo mundo Conheceu a nossa mestra Abençoada seja Ah Discípulo da monja Aconte Sim, sim, sim Sim Simpaticíssimo Realmente Vitor E me atendeu Muito bem Mas com segredo Monja Não existe segredo No budismo Por exemplo Para mim Nesse momento Só existe isso O computador aqui Você e eu E um problema O templo não existe Não existe tráfico Não existe trânsito Não existe nada Além do que a gente Está fazendo Esse foi um segredo A gente já está Já está sabendo De graça Por isso eu não estava Incluído no preço Da palestra É isso E qual o seguinte Passo nosso Ficar Nossa, é isso E como eu faço isso Não, geralmente Fazemos Ah Era isso Só isso Como que sou isso Estou falando E você está viajando Todo mundo Tenha a necessidade De ver que realmente Estão escutando filtros Estão escutando Estou cantando Entoando uma melodia Para vocês E vocês estão Com cinco rádios Cada um Diferentes frequências Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Imagina a informação Que chega para a gente Uma loucura E depois reclamamos Que não sou feliz Que eu não me relaciono Bem com o mundo Se a gente Não se relaciona bem Nem com nós mesmos A gente não se acolhe A gente não se aceita Porque a gente Não se conhece Falamos Eu me amo Eu me amo Eu me amo Que nada Nos agredimos De muitos jeitos E esse agredir Começa por aqui E depois vai para outra pessoa Só aquela pessoa Que conseguiu a paz Com ela mesma Aquele que se acolheu De verdade Como sempre digo Que pode acolher Inclusive Sem palavras Que eu estava falando Para Dajun Que está aqui Sendo treinado Eu pedi para ele Para ver o banheiro Professor de física quântica Ok Lembrem Teoria das cordas E coisas que a gente Nunca vai entender na vida Ele dá aula disso E eu pedi para ele Ver o banheiro Monja que coisa Ai mas ele não está Para mais Que isso Se ele esteve lá Não viu se tinha papel higiênico Não Digo O sistema é muito simples Como a gente faz Para estar presente Gente Empatia E saber que O que sofre uma pessoa Eu vou sofrer O que penso na pessoa Eu posso pensar O que dá alegria Ao outro ser humano Eu vou ter Falei para ele Imagina você chegar No banheiro Numa comunidade De onde for Você chegar Sentar Fazer assim E não tem papel higiênico Nossa Que delícia Imagina o constrangimento Moça Moço Socorro Não é Porque ninguém Teve empatia Se se colocar No lugar do outro Comigo já aconteceu Chegaram e E agora Socorro Ai fulana Sultana Atire E papel higiênico Por cima E papel higiênico Por baixo Por quê? Porque não teve Uma pessoa treinada Na arte de receber Na arte da compaixão Mas sem palavras Nós recebemos vocês Esta sala Recebeu vocês Sem palavras Ou a sala Falou para vocês Sejam bem-vindos Nossa Vocês fumaram Uma coisa rara Se viram isso Não tinha nada disso Mas ela falou isso Sem palavras Tinha as afos Estava limpa A porta estava aberta O ar estava ligado A luz estava ligada Tudo isso era Sejam bem-vindos Foram no banheiro Tinha papel higiênico Até refio Não é, Dayo? É isso É um jeito de dizer Sejam bem-vindos Essa arte Esse é o treino Dos Budas Falar menos E estar mais Se eu digo Que eu gosto Dos seres humanos Como eu vou dizer Abraçar todo mundo Que saiu por aí Presa ou me matam Ou se me levam Num hospício A louca A careca louca Que deu por abraçar Todo mundo Mas um jeito De dizer Eu amo ser humano Quando chega um sinal É parar Vejo uma pessoa Que está com um problema Perguntar Ou simplesmente Hoje cansei gente Pega a sacola Do lado Ajuda a senhora Não é porque Eu sou monja É porque estou vendo As necessidades do outro Quem sabe Eu gostaria também Que alguém Fizesse isso Então a gente Como faz Fazendo E exemplo Se alguém viu Que bom Mas eu não faço Para que os outros vejam Eu faço Porque eu tenho que fazer Porque entendi A sua necessidade De chegar no outro lado Estava muito carregada Quer ajuda Você quer ajuda Vamos lá Né Não é que seja santa Uma vez Uma guarda-chuva Para uma senhora Que estava com uma criança Nossa Eu me imaginei Nossa mãe Nunca fui mãe Mas nesse momento Eu vi E imaginei A desespero Da mãe Com um neném De meses E caindo um toro Nossa Uma velha O pior que eu podia fazer Era pegar uma gripe Peguei Perfeito Mas não tem problema Curei Nossa Gripe de velha Não é a mesma coisa De uma criança Que ainda Não tem um aparelho respiratório Bem desenvolvido Gente Né Foi uma Ação heroica De jeito nenhum Simplesmente Guarda-chuva Eram cinco reais O mágico O maravilhoso Foi o que eu vi Eu vi essa mulher Estava cheia De seres humanos Assim Lotada Até do rampaia Assim E quando chove Parece que se triplita O número de pessoas Porque todo Todo mundo Quero estar no mesmo lugar Porque ninguém Tem guarda-chuva Todos andamos Pelas Coisinhas Assim Nas laginhas A ver se A gente não se Não se molha Né Estava cheia De seres humanos Com olhos Né Com coração Com mente E alguns Com guarda-chuva E outros não Eu entreguei Por quê? Porque sou mais bonita Mais especial Mais caridosa Mais bondosa Não Tenho certeza Que se muitas Dessas pessoas Tivessem enxergado Visto a mulher E a criança Teriam dado também Só que estamos ausentes E nesse momento Eu estive presente Não que eu sempre Esteja presente Mas a gente A prática Te faz isso Né Onde que estou Está chovendo Em ser humano A mulher Nossa Pegue o guarda-chuva E depois a gente Vai ver o que faz Né Coisas assim Os seres humanos Não deixamos de fazer Ou fazemos as coisas Não porque somos ruins É muito pior Porque não somos Nada Porque não estamos Todos vocês entenderam Ai nossa É verdade Monge Vejo uma mulher Com uma criança Claro que é para dar O guarda-chuva Quem sabe Vocês se tropeçaram Com uma mulher Assim nunca enxergaram Né Não se enxergaram Vocês Não estão aí Com paixão Tem que ver primeiro Com essa empatia Sentir a chuva Na minha pele Porque sempre Em um país tropical Como o Brasil Que é um dos mitos As mentiras Melhor vendidas do mundo Me lembro Que tem essa música Moro Num país tropical Abençoado Né Cheguei no Rio Rajeiro Moro Num país tropical Digo que porcaria Uma humildade Um frio Digo ai Porque só digo É tropical mesmo Né Então aqui a chuva Vocês sentiram a chuva Quando é de verdade A temperatura dela Parece gelo licuado Liquidificado Que está caindo Essa água gelada Você sentindo essa chuva E vê o ser humano Do lado Menos preparado Mais novo Ou essa criança Você sente a mesma Chuva que está caindo E você faz assim Todos Mas para fazer Esse gesto Que não era Não me estou colocando De exemplo Qualquer um de nós Vocês entendem O que eu quero dizer Eu fiz isso Porque eu vi Mas eu tenho certeza Que se alguém Tivesse visto Teriam sido Sem guarda-chuvas Na teodoro Sampaio E a mulher Poderia ter Ele Isso Eu quero Esse Aquele Mas não Ninguém viu A única Fui eu Ainda bem E nós Nós enxergamos Nós Com nossas chuvas Nossas tristezas Nossas tormentas Nossos pôr de sol Nossas secas Nossas raivas Nossas emoções Nós nos enxergamos Nós temos compaixão De nós mesmos De jeito nenhum Estamos esperando Sempre que vem Outra pessoa Que está Tão desesperada Tão desesperada Como nós Com uma seca Quem sabe Maior Com uma enchente Maior Que a minha Mais afastada Quem sabe Da sua vida Que eu Da minha Isso não tem Como saber Mas sempre depositamos A esperança Que vem alguém De fora E me enxergue Nem sempre acontece Você não pode pedir Um guarda-chuva De alguém Que está Absolutamente Molhado Porque está Caindo Aquele E também Não está pronto Para essa emergência Para essa emoção Para essa raiva E eu peço Dessa pessoa Absolutamente Despreparada Me dê Ou fico brava Ou fico triste Com a vida Então esse É o empoderamento Baseado no conhecimento E essa sabedoria Que nós dizemos Que adquirimos Que podemos Entender Perceber Que sempre esteve conosco E que nos vai ajudar Primeiro Esse relacionamento Com a pessoa Mais próxima Que não há mãe Não há pai Não há amante Namorada Namorado Somos nós E queremos Sempre começar Por fora Aí você Caridosa Se acolha Escuta realmente Suas necessidades Escuta realmente Seu pranto Escuta realmente Sua voz Veja como Sua respiração Vai mudando Hoje foi bem interessante Que estava Na aula que eu disse Dentro Ação Agora eu acho Que estou com Deve ser bronquite crônica Asma crônica Se a minha respiração Está assim Muito reduzida E a pessoa Que estava treinando Atleta Jogador de basquete Uma coisa imensa E quando Iamos em toar Eu Eu terminava E ainda tinha mais ar Ele começava Porque A capacidade pulmonar Dele é menor Ou não tem foco Não tem treino Não tem intenção Não sabe Simplesmente Porque tem um momento Mágico E nesse momento É que você Joga e se manifesta Nem antes Nem depois Depois você vai ficar Com muito ar Antes Vai ficar aquém Esse momento Se chama o que? Treino e presença Mas isso Ninguém pode me dar Ninguém pode medir O grau de emoção O grau de concentração Que eu tenho Em cada momento Da minha vida A única pessoa Que pode fazer Esse teste Somos nós Vale a pena Estamos interessados Como a gente Consiga isso Eu estou me testando Eu estou me testando Eu estou me concentrando Eu estou me concentrando Tem uma Uma Tira Sempre fala É uma falda Você pode cortar isso Se quiser Mas deixa É uma falda Amo uma falda Aqui num gênio E tem uma cena Onde está Uma professora Falando na aula Para os alunos Dizendo Explicando Uma lição E tem um menino Dizendo Eu vou me concentrar Tenho que me concentrar Vou me concentrar Vou me concentrar Vou me concentrar E no final A professora diz Entenderam? E todo mundo fala Sim, menos ele Ele que já falou Quero me concentrar Quero me concentrar Ele não escutou nada Do que a professora Estava falando Nós fazemos isso Isso não é budismo Simples Eu me concentro Como com treino Começo com as pequenas coisas Primeiro com me reconhecer Que a coisa mais maravilhosa Que aconteceu na minha vida Sou eu Nossa A modéstia da monja Mas gente É minha vida Como eu vou ser imodesta Com minha vida É a única coisa Que eu tenho E por pouco tempo Não é? Nós temos pouquíssimo tempo Para dar a mão Dar um grande abraço A essa pessoa Que desde que nasceu Me acompanha E até o momento da morte Vai estar comigo Imagina que tristeza Que desperdício Tantos lugares Tantos cantos Que eu ainda não conheço E que sou eu Lembranças Projeções Que fazem um universo Agora falamos Multiniverso A teoria das cordas Não sabe se ele acorda O russo O professor diz As teorias Tantas coisas Que eu carrego E que só eu tenho acesso A esses universos Multiniversos Estou esperando E perdendo Essa oportunidade Única e efêmera De me encontrar De me surpreender De me acolher E de viver com isso Que eu sou E você diz Nossa Acaba o monja Me vi já De jeito nenhum Por fim Eu vi minha cara Mudou O fato de eu perceber Minha cara Mudou ela E vai continuar mudando Então qual o barato Da gente Que isso Né monja Se a gente diz Eu vou me conhecer Não É me reconhecer Em toda Essa transição Vocês pegam Peguem um monte De fotos de vocês Se você tiver A mesma cara Que tinha Quando você tinha Três anos Me diga Que vamos no livro De record Guinness Né Mas apesar disso Você se reconhece Não é Aqui eu tinha Três meses Aqui ia três meses e meio Aqui engoliu um sapo Aqui isto Aqui outro A gente vai se vendo E fica Ai que lindo E uma pessoa de fora Diz Nossa Mas é você mesmo Você vai dizer Sim Era magra Fui jovem Você não acredita Mas isso sou eu Né Eu me reconheço Assim Com todas essas mudanças Mas a pessoa que realmente A gente Isso são fotos Gente Isso é um momento E todos esses momentos Como eu faço Para me reconhecer Nesse momento Acolhendo tudo Tudo que eu sou Todas minhas possibilidades Toda minha grandeza E toda minha miséria também Né Que a gente só quer conhecer As faces de luz Eu só quero ver as zonas Que sabe Os lugares Estão Só que você Começa a andar 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 E de repente Opa Quero ligar a luz Não tem luz Tem sombra Mas também faz parte Eu não quero Eu quero ser a mulher Mais assertiva Mais segura Vocês acham Que as pessoas Mais assertivas E mais seguras Não tem medo Não E fazer as coisas Até com medo Como eu faço isso Porque eu me conheço Eu sei que eu tenho medo Eu conheço meus medos E como eles vão se transformando E me transformando E esse conhecimento Esse autoconhecimento Essa realização De nós mesmos Entrar em harmonia Um diálogo Constante Uma troca constante Entre o que eu gostaria O que eu sou realmente Até que o que eu sou realmente Se imponha Por um breve tempo Porque a gente vai sair de novo Não podemos estar assim Com os olhos 24 horas por dia Não dá Vai chegar um momento Por mais que a gente queira Que vá Não tem problema Faça assim Mas você percebe E dormir E volta Não é O problema É que nós achamos Que estamos assim Quando nós realmente Estamos assim Sonhando Que estamos acordados Sonhando Que estamos vivendo Sonhando Que estamos vivos Uma vida Semi-vivida E esse sentar E esse budismo São pequenas tapas Acorda Inclusive no Zazen Temos uma espada De madeira Se chama Kyozaku Que agora As pessoas têm que pedir Durante o Zazen Ou seja Você tem que ficar Você está de costas Escuta A pessoa passando Você fica Será que peço Não peço Você fica assim E a pessoa vem Te avisa Eu vou te bater Te bate Antigamente Era sem avisar Você estava dormindo Feliz Eu só fazia assim Tá Agora dá processo Nossa A mão já me agrediu Olha Olha Que falta de atenção Por ir desencadear Uma guerra mundial Escutem isso Num santo mosteiro Em Nagoya Mulheres santas Em plena atenção Treinadíssima Nas artes da vida Igual que a arte da guerra Vida e guerra Amor e paz Tudo vai junto Ao mesmo tempo A gente senta Olhando para a parede Só que nós temos Uma coisa Que aqui ninguém faz Quando alguém chegou Você já está sentado Em Zazen Assim Com cara de budinha feliz Chega uma pessoa E faz uma reverência Antes de se sentar Você tem que responder A gente não ignora Não é porque estou Além de você Não Eu sei que um ser humano Se está sentando Eu reconheço essa pessoa Não sou amiguinha Não dou a mão Não é maneira Alguma coisa Não, não Simplesmente eu faço assim E volto para a minha postura Lembre-se Faço assim E volto para a minha postura Uma senpai Uma japonesa velha Antes de praticar Ela está Passando E não viu Ela passou para a pessoa E não viu que a moça Que ela tinha deixado atrás Chega uma moça E fez A sinal de que Chegaram ao seu lugar Para fazer assim E a pessoa do lado Também fez assim Ela só viu isso E a mulher Chegou e bateu Eu estava em Zazen E escutei um grito Porque a outra Nem esperava Ela não pediu Ela só estava fazendo Reverência para a outra Nossa, isso foi uma comoção Ficamos três meses Felizes Fofocando Porque a gente Não está nem assunto Né? Não falando mal da outra Que vamos fazer Ah, que burra Que ela não sabe Função Não soube reconhecer Porque não estava presente Imagina se tivesse sido Uma pistola Uma arma Uma palavra Para matar Aí não aconteceu nada Todo mundo acordou Foi um favor Porque todo mundo Estava todo mundo dormindo Me lembro daquele inverno Frio Era uma coisa horrorosa E eu escutei um grito E digo Que isso? A única coisa que eu não pensei Foi ladrão Porque ela não tem Mas olha Mucada Essa centopeia venenosa Que às vezes andava por aí Uma aranha Desse tamanho Um morcego Enfim Todas as possibilidades Passaram pela minha mente Menos Que a outra Tivesse batido Sem a outra pedir Pequenas coisas Uma falta de atenção Assim A mulher Como se chama isso? Piloto automático Nossa A mulher quase infartou E o resto da mão Já quase fomos atrás Porque é um silêncio Lindíssimo Silêncio Nesse lugar mosteiro Que está Um lugar bem tranquilo Você se escuta A pessoa andando E por isso a gente reconhece Pelo som Nesse momento Que você faz assim Pequenas coisas É engraçado agora Mas a outra Ficou furiosa Com a japonesa Por meses Não se falavam Pelo susto Que levou E o grito E a vergonha De ter dado esse grito Enfim Então uma pequena tragédia Mas isso Já passou Eu vivi isso E poderia ter sido Simplesmente Uma anedota Mas isso também Me ensinou o budismo Isso me ensinou o Zazen Não existe nada Do qual eu não possa Tirar um pequeno ensinamento Absolutamente nada E quando eu digo Que esse mosteiro Foi uma mina de informações É por isso Eu vi No momento eu não entendi Mas depois eu percebi Trinta milionésimos De segundos De uma distração Podem desencadear Uma pequena tragédia De uma distância